Finalmente, mano, finalmente, parece até uma miragem, mas não é. A Epic Games finalmente abriu a boca para falar sobre a temporada 2. Eles anunciaram, então, a atualização, o horário da atualização, que vai ser nessa madrugada agora de domingo, 4 horas da manhã no horário de Brasília, 7 horas da manhã no horário de Lisboa, lá em Portugal. Eles avisam que o paramento de partidas será desabilitado com 30 minutos de antecedência. Geralmente, acontece a atualização de temporada por volta das 4 horas da manhã, bem cedo, porque geralmente fica umas 2, 3 horas offline os servidores. Então, acredito que por volta das 6 horas da manhã aqui no Brasil vai ficar tudo online para a gente poder jogar. Então, não sei se vale a pena você virar a madrugada esperando a atualização, porque vai amanhecer já com o jogo online, basicamente. O horário nunca é muito bom aqui, mas não dá para reclamar, tá ligado? Tudo que a gente queria é Epic Games abrindo a boca falando da próxima temporada e finalmente eles falaram alguma coisa. Não teve nenhum teaser, então ainda está muito misterioso o que vai chegar no jogo, se vai ter algum item novo, skin do passe, nada, nada mesmo. Foi vazada até o momento, ou mentira, teve uma coisa assim que foi vazada, que eu já vou falar, mas é uma parada que muita gente já sabia, então não é uma grande surpresa. Mas fora isso, não tem nada mesmo que foi revelado pela época de teaser, nenhum vazamento estranho, porque geralmente, sempre na verdade, teve vazamento no final de cada temporada. Não sei se todo mundo está ligado, mas sempre o Xbox acaba vazando alguma skin, Playstation 4, Mobile já vazou também. Será que dessa vez vai ter de novo isso? Eu espero que não, porque eu acredito que esses vazamentos, entre aspas, que acontecem, aí sempre no finalzinho das temporadas, é de propósito, né, pela Epic para gerar hype. Mas como dessa vez, eles não anunciaram nenhum teaser, agora deixa tudo misterioso, né, Epic Games não vai fazer um vazamento daqui umas 3 horas, né, revelar umas 2 skins do passe. Aí sim que eu vou ficar muito chateado, porque se é para manter em segredo, então agora mantenha em segredo. Já estou irritado demais para agora receber um teaser do nada, né, enfim, agora já não quero mais teaser não. Mas enfim, rapaziada, finalmente a atualização foi anunciada, então amanhã de madrugada eu vou estar trazendo todas as novidades, né, como sempre aqui no canal para vocês. Eu não sei se vai ter vazamento, né, como eu disse, tipo de madrugada, alguma coisa assim. Mas se estiver perto ali da atualização, eu não vou trazer vídeo, né, mostrando skin vazado, assim, 3 horas antes da nova temporada, porque vamos, né, manter um pouco aí da surpresa agora que a Epic Games preparou tudo sem teaser, tudo um mistério. Vamos ver, né, como que vai ser a nossa surpresa vendo aí o lançamento da próxima temporada amanhã. E só avisando vocês de novo aqui, manos, que se alguém quiser comprar o passe, né, amanhã que vai ser lançado, apoia no canal, vai ajudar demais mesmo, de verdade, se utilizasse a tag vagabito aí na opção de apoio ao criador, né. Como eu falo, é uma época bem importante para os criadores de conteúdo, então não deixe de apoiar algum criador, e se você escolher aqui apoiar o canal, eu vou ficar muito feliz com isso mesmo. E tipo assim, vocês estão gostando do lançamento de temporada no domingo? Porque essa temporada 1, né, aqui do capítulo 3, também foi lançada no domingo, se eu não estou enganado. E agora de novo vai ser lançada no domingo, será que a Epic Games vai mudar aí o dia de nova temporada? Geralmente acontecia terça, quarta, quinta, sempre meio de semana. Domingo, para mim, sinceramente, é um dia até que decente, tá ligado, porque eu nunca faço nada no domingo, quem é solteiro, né, não gosta de domingo, é impossível, então eu prefiro domingo do que sábado, né. Então, para mim, domingo é um ótimo dia para virar temporada, dá para ficar tranquilo em casa e ir fazendo vários vídeos, né, vendo o que tem de novidade. Enfim, né, comenta aí se você também curte domingo sendo o dia de nova temporada, né, mas tá aí, manos, tá aí. Finalmente, a Epic Games abriu a boca, temporada 2 vai ser lançada amanhã às 4 horas, vai ter atualização, acredito, né, como eu disse, por volta aí das 6 horas, talvez até um pouco mais tarde, vai ficar, né, tudo online para a gente poder jogar, né, vamos ver o que a Epic Games está preparando aí para a gente. E bom, né, como eu disse, já teve um vazamento, que eu, como eu falei, né, não é uma grande surpresa, inclusive eu já tinha falado diversas vezes aqui no canal, que é a skin do Doutor Estranho. Olha só que interessante, essa imagem aqui foi vazada e o que eu achei mais interessante ainda é que o Firemonkey, né, que compartilhou essa imagem com a gente, ele comentou que já viu essa imagem já faz um certo tempo, né, por um usuário da Epic Games, usuário não, desculpa, um funcionário da Epic Games acabou vazando sem querer, só que o Firemonkey, né, não queria divulgar para não prejudicar esse funcionário. Mas agora, né, todo mundo já está compartilhando aí, já está muito perto da próxima temporada, então está revelado aí para a gente que o Doutor Estranho, pelo jeito, vai ser uma skin da próxima temporada. A gente pode ver que ele está de costas, mas nitidamente é sim, né, o Doutor Estranho, a gente pode ver pela mochila, pelo também formato do traje dele, do rosto, é o Doutor Estranho, tá ligado? Até a picareta dele, como dá para ver, é dele, então tá aí, né, possivelmente vai ser uma skin do passe, não tem nada nessa imagem que indica que vai ser do passe, mas como a skin já foi vazada, provavelmente sim, né, então fica esperto se você é muito fã do Doutor Estranho, né, se você gosta só do personagem em si, ele pode ser lançado no próximo passe de batalha e tem grandes chances disso acontecer, beleza? E, mano, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre os lobbies interativos, eu já venho comentando sobre isso, né, aqui no canal, que seria muito legal se a Epic Games trouxesse de volta os lobbies, onde mostra as skins do passe, aquele lobby interativo, né, que tinha no começo aí do capítulo 2. E olhem só que bacana essa concept feita pelo Komar, ele fez ali um lobby com a temática do set, ficou muito legal, ele colocou ali o cientista, fundação, visitante, paradigma, que foram, né, os personagens que já chegaram no jogo sendo skins, a gente pode ver uma mesa ali, né, com a fenda portátil, muito legal também, aquela fenda, né, que o Jonesy usou ali em alguns trailers, e eles estão, né, no meio da cidade ali, eu gostei muito, mano, ficou muito bonito, lembrando que, provavelmente, né, o meu palpite, só que não é vazamento, mas a minha teoria, vai ter outro integrante do set sendo lançado na próxima temporada, acredito que um deles pode ser o passe, o Origin, né, que já foi vazado pra gente, ou uma das irmãs, e eu também já falei que eu acho que as irmãs vai ser uma skin só, tá ligado, com dois estilos, já que elas são bem parecidas, mas enfim, né, fiquem ligados, quem sabe a Epic Games pode trazer de volta o lobby interativo, muita gente tá pedindo, não quero, né, que volte assim como era exatamente, né, antigamente, mas a Epic Games poderia, né, colocar um lobby interativo ali de uma forma diferenciada, eu tenho certeza que eles têm grandes ideias, são bem criativas, né, pra desenvolver uma parada bem legal aí pra gente, né, vamos ver o que espera aí a temporada 2, tipo assim, eu espero que a Epic faça algumas coisas novas, já que não teve nenhum teaser, nada, eles estão investindo nesse mistério todo, nesse segredo, eu espero, né, que realmente tenha algumas paradas bem dahoras, e a gente pode ver também que nesse, nessa concept aqui do lobby, ele fez ali um pouco de lava, né, porque um tema aí da próxima temporada, que um vulcão apareça no mapa, como eu já tinha falado aqui também, então ele reuniu, né, também essa informação, né, colocando nesse lobby, ficou muito, muito show. Enfim, mano, eu tô com expectativa alta, como eu falei, o hype na questão de não ter teaser me deixou um pouco desanimado, mas agora estamos há um dia, né, algumas horas do lançamento da próxima temporada, não tem como negar o hype tá lá em cima, agora eu quero que fique tudo um mistério, né, vamos ver o que espera aí a temporada 2, né, eu tô torcendo que me surpreenda de forma positiva, né, e todo mundo aí acho que deve tá torcendo pro mesmo. Mas então é isso, galera, encerrando aqui o vídeo, né, o último vídeo, pelo jeito, então, aqui da temporada 1, finalmente, né, e vamos ver, né, amanhã vai ter muita coisa nova chegando, acho que vai ter novas mecânicas, novas habilidades, mudanças no mapa, né, espero que tenha muita coisa nova, e claro, né, como sempre, eu vou tá trazendo todas as novidades aqui no canal, né, vazamento também e tudo mais, então se você estiver um pouco perdido, né, no que vier amanhã na próxima temporada, dá uma conferida no canal, né, com certeza vão ter vários vídeos por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, manda uns likezão aí, porque me ajuda muito também. Então é isso, galera, até a próxima temporada, valeu, falows, e eu fui!